A Polícia Federal informou que a emissão de passaportes online segue suspensa e sem previsão de normalização. O serviço foi interrompido no dia 17 de abril. A medida foi necessária após suspeita de uma tentativa de invasão no site da Polícia Federal. Enquanto o agendamento online não retorna, quem tiver necessidade de tirar o passaporte precisa apresentar documentos que comprovem a emergência em uma unidade emissora da PF. Vale lembrar também que os agendamentos que foram feitos antes do bloqueio do site vão ser atendidos normalmente na data e horário marcados.